Pichao.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Sam, I am. Tá todo mundo aí? Tá, né? Beleza. Ash, volta. Mano, eu queria ser traidor uma vez só, mano. Só uma vez isso, mano. Eu acho que é aquele. Eu acho que é os isolantes, eu acho que é os isolantes. Caralho. Eu to abrindo a porta com F, mano. Não vi isso no Battlegrounds. Eu mudei no E no Battlegrounds. Não, no Battlegrounds eu uso E pra estreifar. Credo. Põe. De nada com vocês aqui. Ih, caralho, eu nem vi. Eu sou inocente. Fox, calma. Tá muito lag. Mano, eu não fui coisa até agora. Caralho, eu não acho que é Sniper. Que loucura é essa, mano? Não, não sou eu não. É, ué. Eu queria mesmo que fosse, ó. Mano, se eu fosse, eu já mataria o Sniper agora. O que que tá pegando o Sniper, cara? Caralho, finalmente achei uma arma. Vai se fudir. É, o Seng, Seng. Tem que se cria uma arma. Tem que se criar uma arma. Galera, seguinte. Seguinte, aí, deixa fazer. Deixa passar a informação aí pra vocês. O Caio pegou o Sniper e ele tá usando pistola. O Caio pegou o Sniper. Vocês sabem quando ele faz isso, né? É, Caio. Passa detetive. Caio. A hora que você trocar pra doce, eu vou te privar. Não tenho doce, não tenho doce. Mas ele tá de Sniper, só pra avisar. Calma a boca, só. Calma aí, cara. Por que era porque eu tô vivo aqui, cara? Ele não é vivo, Caio. Nem sei pra onde eu vou aqui. Eu tô naquele lugar. Tô ligado. O Fox sacou a granada em mim. O que você quer? Vai me matar de novo. Ai, ai! Você morreu? Mentira. Eu queria uma arma decente, que eu tô com a rampa. Que horroroso. Ó, o Caio tá suspeitão, mané. Pô, o Fox matou o Chico por quê? Ai, ai, ai! Dinata, Dinata, Dinata. Dinata, Dinata. Dinata vai me matar, Dinata vai me matar. Pô, eu tô de doze, mas não sou eu não. Vou lhe dar uma conferida aqui, cadê? Caramba, não acredito, cara. Dinata! É, eu tô de doze, mas não sou eu não. Acabei de falar. Eu vou correr, eu vou correr. Dinata quase me fodeu, Dinata quase me fodeu. Caralho! Eita, eita, eita. Quem tá me tirando? Ah, não dá, mano. Eu tô sem arma, velho. E não era eu nem você. Caralho, velho. Caio, é o Caio. Você morreu, Caio. Se eu morrer, é o Caio. Tá muito bugado, velho. De nada, velho. De nada não. Caralho, Fox. Caralho, como é que vocês subiram aí, velho? Que loucura. Porra, muita treta. Uma dádiva dos ninjas. Treta. Galera, eu tava vendo o Sinx atirando. Eu falei várias vezes. Mano, não é o Dinata, velho? Não sou eu, cara. Não sei nem quem tá vivo, velho. Algum assassino já morreu? O Dinata entrou em confronto com alguém, velho. Não, não sei. Ah, ele tá... Ih, é o Dinata mesmo, cara. Acabou de confirmar. Ué, eu falei que sou? Puta que pariu. É o Sinx, mano. Ele tá querendo jogar vocês pra cima de mim aí. É... Rada, você é o detetive, meu filho. Nada a ver, irmão. Nossa, de detetive eu nunca fui nada, velho. É, eu nunca fui detetive na minha vida, velho. Não, na verdade não muda nada. É só pra que a galera acredita em ti, mesmo. Ah, tu pode comprar as coisas também. Ah, dá pra apertar C. E compra o radar pra procurar onde que tão as pessoas. Já comprei o radar uma vez, já. E como é que eu uso ele? Ele vai e ele vai voltar. Opa, ó, Dinata, você morreu, Dinata. Ele tá no metrô aqui comigo. Cara, você é inocente, cara. Ele tá ali no negacinho de arma. Mano, eu peguei munição aqui e me assustei sozinho, velho. Ô, Torracio, 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 Torracio. Me dá uma câmera aqui, deixa eu identificar esse corpo aqui, deixa eu ver quem era. É, pô, me dá uma câmera, ele é detetive, porra. Ó o Dinata, o Dinata tá machucado, hein. É, ó, cuidado atrás de você. É, o Dinata, o Dinata. Peguei, peguei, matei ele, matei ele. Agora só me explica, Dinata, por que que você me matou, cara? Eu sabia que era o Sancho. Quem é que era? Era o Sancho? O Dinata matou o Sancho. Pô, eu matei o Sancho. Era o Dinata mesmo, né? Mas eu era também, o cara me deu um tiro de bazuca na boca. Cara, como assim era o Dinata mesmo? Eu e o Fancho, a gente gritou. O meu jogo não aparece, cara. Onde aparece quem é? Tô falando que era o Dinata. Tava com T em cima da cabeça, cara. Que nem agora, se dá pra ouvir alguma coisa, hein. Eu só vi o cano da arma passando e eu atirei, véi. Que delícia. Dinata me pegou fudido de doce. Me crivou de bala. Meu bruxo tá atirando na sua pessoa, eu matei ele. Porra, me crivou de bala. Quem que me matou? Porra, eu tava atirando o Dinata, véi. Porra, véi. Porra, véi. Mas não deu lá, ninguém salvou de nada, véi. Muito obrigado, tá? E eu achei que era o Caio que tinha me matado. Aí, só pra mim. Aí, foi, deixa. Caralho, eu sou inocente e cocinhava, véi. Eu sou inocente também. Escutem um tiro de sniper, hein. Escutem um tiro de sniper. Confia em mim, cara. Aliás, foi muito rápido, eu tava me coçando aqui. Tava me coçando. Quer me dar essa sniper? Não caiu, eu tenho radar. Pipi, pipi, pipi. Também tô fudidasso, cara. Você sumiu, meu caralho. Tachicou ali. Mano, você não faz o que eu acho que... Pai, torraça. Aí, mano, caralho. Ô, tá, tira o sniper, tira o sniper. Não, não atirei, não. É o Sinks tá atirando, e o Kroos tá com ele. Não tô... Olha, dois safados. Ó, eu atirei, Bruno, 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 lá em cima do telhado. Onde, 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 onde? É o Sinks, cara. Ô, Chico, se tu me matar... Ele, hein. Confirmado. É, olha minha vida. Ó, eles vão descer, eles vão descer. Sai de nada. Ô, Chico, eu não sou, eu não sou. Mas se eu morrer, é o Chico. Ah, cara, não sei eu, eu falei onde tá os caras. O Dinato, o Dinato também. Olha que otário, mano. Eu vou subir, vou matar esses animais do que tá lá em cima. Fox aí, vamo lá, vamo lá, vamos lá, Chico. Você é um bosta detetive, só isso que te falo, Fox. Eles devem ser, Bruno, eles não são boas, ele devem ser. Eu confirmei ainda que era. Chico, o Dinato é que é atrás da gente, hein. Não, pô, tô namorando com vocês aí. Sai de nada. Ó, Chico, ó, tô raci lá no final, tá vendo? Aham, mas eu tomei tiro de sniper daqui, velho. Ué, eu tô em cima da casa me protegendo. Bruno, eu fico olhando o Dinato. É o Torraça, mano, o Torraça. Aí, ó, o Sings era terrorista. Beleza. Terrorista. Caraca, morreu muita gente em cima da cara. O Dinato aqui tá me dando medo. Ah, opa, caraca, que susto é o Chico aqui, velho. Ô, Fox, eu nem sabia o que ia. É, mano, porque esse mapa aqui dá medo, velho. Eita, tá caracadado. O que é isso? Eu pulei em cima do carro. O que é que tá aqui? Você viu os dois lá, Chico? Aham, mas o... Ah, um já morreu, né? Um já morreu. Por que essa porra não tem física? O Cross tá quietinho, mano. Será que ele tá morto? O Dinato, o Dinato, o Dinato nobreu todo. Gente, o Cross tá quietinho, o Cross tá morto? Eu pulei e caí, cara. Ah, pode cair. Olha só, peraí. Cinx, Cross, Armaxix. Pra mim tá tudo rosa o mapa, cara. Que foi, bro? Fox não é, o Chico também não é. Torraço e Caio... É o Torraço, o Caio e o Dinato. Eita, caralho. Não sou eu. É, tomou... Eu me converti... É, se for o Chico ele fingiu bem, porque ele poderia ter me matado algumas vezes. Ó, o Caio tá aqui na miúda, hein. Eu não sei. Se eu tivesse te matar, eu tinha matado já, porra. É, se ele matasse a carreira. Cara, o Torraço tá muito quieto, velho. Eu tô morto, cara. Mano... Tá morto nada que eu tô vendo você aqui. Tá metendo fake aí, Torraço? É, metendo fake aí. É, metendo fake aí. Torraço, se eu te encontrar... É dead na hora. Fox, o detetive tá aqui. O cara... E, fuck, e, fuck. Tem a pachorra, Caio? Não abriu minha porta não, mano. Porra, mano. Caralho, eu acho que... Quero achar um lugar para me abrigar aqui, para eu ficar contigo. Sei lá, eu quero ver se eu achar alguém, mano. Ó... Caio Messias tá vivo, hein? Caio Messias tá vivo, hein? Eu tô andando pela cidade aqui, uai. Caio Messias suspeito. Uai, caralho. Não, o Caio não é, o Caio não é, mano. Porque ele me deu forma dele, ficou de dor. Cara, eu tinha visto que o Fox me falou que não era uma pessoa, era, mano. Não, mas... Sério, ele não me matou porque eu não... Aí, peraí, peraí. Tem uma pessoa aqui, nessa casa aqui. Ô, dinata, dinata, dinata. Se eu morrer, dinata, você morrer, dinata. Calma, Bruno. Não esqueça. Fulha. Se eu morrer, é o dinata. Ah, beleza. Se eu morrer, é o dinata. Eu tô te seguindo mesmo. Quero saber que... Você quer matar, né? Provavelmente. Não, matar não, não. Não sou eu, Bruno. Não sou eu. Cara, eu podia ter matado o Chico, cara. Tá louco? Mano, dinata, acho que não. É, o Chico sabe que não sou eu. Mano, esse negócio tu sabe. Vamos montar no dinata, então. Uuuu. Tu sabe que eu não sou eu, cara. Que isso? Vamos montar no dinata, que delícia. Os caras queriam montar ali, hein? É isso, cara. Anda aí, dinata. Anda aí, dinata. Não, mano. Aqui, viado. É o Bruno. Se eu morrer, é o dinata. É o Bruno. Não sou eu. Ele tá me seguindo aqui, rapaz. Claro, pô. Você tá suspeito. Mano, não é o dinata. Cara, não é ninguém pra mim, mano. Foda-se. Não é ninguém. Dinata tá aqui. Tudo bom. Vamos deixar o tempo pra acabar, então, homem. Você tem que ter time e bosta, Fox. Não é ninguém, velho. Matou o sonho, justamente lá. Mano, eu acho que é o dinata. Eu tava olhando o corpo do corredor. Qual que é a prova que não é o dinata? Por que que não é o dinata? Eu atirei esse ferido. É, porque eu não sou eu. Eu não sei. Não, é uma prova que não tomou. Ah, é meu. Morreu. Matei, matei. Era ele. Morreu. Morreu. O que que isso, foda-se? O Caio te matou. Eu te matei, eu não tô fazendo nada. Eu não sei quem matou o Caio. Foi eu que te matei. O Chico matou o dinata e eu matei o Chico, porra. Só pela situação eu tenho uma ideia de quem é. Tá, temos o Bruno. Caio. E aí, Bruno? Mano, pra mim não é o Caio, velho. Ele é muito burro, mano. É o Caio. É o Caio. Não sou eu, porra. Não sou eu, velho. Porra, você acha que eu não teria matado ninguém? Eu vou confetar o Caio ou ele é muito idiota. Bem, eu vou matar o Caio porque eu acho que é ele. Ah, olha ele. Entra a câmera. Claro, eu acho que é você. Eu vou te matar, porra. Tá aí. Vai lá, vê aí, sou eu. É, ele teria acabado. Eu não acredito que era você, cara. Meu Deus, Caio, porra que você não me matou, velho? Quem era? Falei que era o Caio? Cara, toda vez que o Foxy me fala que não é alguém é, mano. Só tinha eu. Caralho. Eu um detetive de merda, já falei pra vocês, cara. Eu tava assim, Adam, ele tava de doze, só tinha eu. Eu sabia que era o Caio, mano. Só podia ser o Caio. Tava Foxy, detetive e eu e o Caio. Não, só podia ser o Caio. Sabe? Sabe por que era o Caio, cara? Por quê? Porque ele tava rodando com uma arma oficial. Primeira arma, cara. Ele não tava rodando de pistola. E daí? E daí, cada vez que tu anda de pistola, é suspeita. Aí tu mudou. Aí tu mudou. Não, ele tá aquela partida inteira. Que coisa de papo de doente do caralho. Eeeeeeeeeee. Nossa, que arma azulada. Eu atiro na pessoa, mas não consigo matar, velho. Ia acabar se eu matasse bastante. Ó, vou mandar logo papo, quem subir lá pra pegar Sniper já é suspeito automático. Eu tô de Sniper e eu tô subindo lá. Eu tava de Sniper inocente, porra. Eu tô de Sniper e eu tô subindo lá. Ah, você morreu sim, você pode matar. Tá eu e Sink sozinho aqui. Ó, o Bruno tá aqui no meu lado. É, eu acabei de falar, tô de seu lado. Eu, Foxy, eu, Foxy, 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 Foxy. Foxy, confirmado. Alma-X para de me seguir, você morreu é uma X. Eu tô procurando a alma aqui, caralho. Por que que tu matou ele, Foxy? Alma-X, Alma-X, você morreu é uma alma-X. É o Foxy, hein. Chama ele, chama ele, chama ele. É uma alma-X, velho, quase certeza que é uma alma-X, ele vai me matar. Foxy chegou aqui. Deixa eu ir embora então, idiota. Tá, gente perde mim, caralho. Você fica me seguindo ao contrário. Ih, eu tô te seguindo, tô dentro da casa, você vê até aqui, tá louco? Eu tô saindo da casa. Caralho, quem é que atirou? Ah não, bagulho escuro. Ah, jogou a granada. Porra. Cê fica me seguindo ao contrário. Sig, joga a granada, hein. É, joga a granada aí, joga a granada aí. É alguém tentando matar alguém aí. Nossa, da onde que o Sam tirou essa ideia que eu joguei granada? Eu sou detetive, então não pode ir, não fala nada, não. Sniper. Vai, cê mentiu, cara. Ou cê tá louco, doente da cabeça. Eita, caralho. Ei, sniper atirando em mim, cara. Todo mundo tá de sniper, vou matar, hein. Ó, eu tô de sniper, ele não sou eu. Ué, de nada, sai de nada, caralho, velho. Eu tô fugindo de você, velho. Eu acabei de subir em cima da casa e tô de sniper. Falei que era Foxy, falei que era Foxy, cara. Foxy já era, hein. Foxy já morreu, já. Da licença, Chico. Eu esqueci da lanterna, mas eu esqueci da lanterna. Não tô te seguindo, tô querendo seguir. Não, nada. Não, todo mundo tá seguindo. Ai, Gen. Não, pô, não pode andar mais no mapa que tá seguindo. Exatamente. Esse cara tá um diabo. Nossa, ia falar o cara no telhado ali, cê é louco, pê. Eita, porra. Cadê o armamento? Tão dando tiro de vozes aqui, velho. Oi. Qual foi essa? Eu sou detetive, cai fora, cara. Não tem que me perguntar nada. Não tem que me perguntar nada, não. Não atirei em você, não. Tá bom. Tô de olho. Eu tô detetive, cara. Eu tô aqui, ó, Namuki ajudando você. Caralho de nada, não fala nada, velho. Não fala nada, o cara tava preso ali só. Sai daí, Caio. Sai daqui, Caio. Por favor. Mano, eu vou falar. O cara do meu time é campeão. Tem um monte de cara nos telhados, na janela. O Foxy morreu, velho. Foxy morreu, foda-se que era ele, cara. Mas eu confio, meu time. Ó, você morreu de nada. Não, eu tô na moral aqui, velho. Tô nem seguindo tu aí, velho. Olha, o Kroos morreu. O Kroos morreu? Não confiei nisso, não, que ele morreu. Ele pode ter falado isso do nada. Foi muito sincero pra ele ter... É, ele fingiu bem até. Ó, Chico, você morreu. Que isso? É o Caio, é o Caio. Chico é de sniper não. Não, não era o Gator não. Calma aí, pô. É o Bruno, é o Bruno, é o Bruno. Ah, lá vem com esse papo de Bruno, velho. É o Sam, então. É o Bruno, acho que a gente tem que matar o Sam. O Sam é detetive. O Sam é detetive, cara. O que que falou isso? Peraí, peraí, peraí. Você não tá nem me vendo? Por que que do nada? Tô te vendo, tu tá de sniper. É, e daí? O Kroos morreu de sniper. Ah, tá bom. O Kroos tá morto mesmo? O Chico tá aqui comigo, ele não viu eu dando um disparo. Eu acho que tá morto, cara. Vou lá investigar. Eu vou lá investigar. Ou então ele é o assassino. Vou lá investigar. E o Fox falou que o cara do time dele é campeão. Alguém matou a torrada. Ai, caralho. Puta, não acredito que é você, velho. É o Bruno mesmo, então. É o Bruno. Cara, o Chico. Não, provavelmente o Bruno tava meio... Dinata, 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 Dinata. Dinata, Dinata, Dinata. É o Dinata, mata ele. Não sou eu, não sou eu, não sou eu, gente. Ó, Caio morreu. Ou então é mentira dele. Ô, Chico, vamos descer, mano. É o Dinata, acabou de matar. Não, vou ficar aqui, mano. Ai meu f***, vocês vão ficar aqui. Se eu morrer... Se eu morrer, é o Chico e se eu sorrir. Tá, agora o negócio ficou mais tenso, hein. Caralho, os caras ficam me acusando. Dinata, mata ele. Ae, quem é? Boa! Os caras ficam me acusando. Mostra esse Dinata. Nossa, não daça. Como é que ele vai pegar o cara de sniper ele de 12, cara? Tá maluco, cara. Os caras ficam me acusando. Tem outra opção, cara. Não, ia de longe. Esperasse um pouco, cara. Caralho, esse mapa é muito... Caralho, é da vida esse mapa, velho. A 12 tancou o tiro da sniper do Sun e engoliu ele. Essa 12 aí é muito OP, mano. Essa 12 é muito OP. A 12 é muito escroto. Só preparem. Bora. Até no Battlegrounds ele é OP, cara. Ai, o assassino me pegou na Crocodilage aqui. Quem foi que me matou? Foi o todo Dinata? Foi eu. Nossa, que bicho. Nossa, esse Dinata é muito bosta. Ele passou várias vezes por mim. Esse arrombado, esse cara ainda é minato. É, mas esse cara... Teve um que passou na minha vez e só foi um tiro, cara. Que tadinho. Óbvio, porra. Tinha janela ali do lado, não queria tomar sniper. Não dá pra pegar dois de sniper ao mesmo tempo, não? Não. Tempo. Eu enfio manucu. ak, não quer mais nada. Ai. Ei você tu não. Enfio manucu não? I hugely não. Eu tô inocente. Só inocente. É inocente. É inocente. Eu sou inocente. Que foi? O Cross. O Cross. Esse jonge é humano bugado, né? Que foi, Visc? Eu to arrependido dos buracos ai. Eu to lagado senhor. Por que ele ta falando isso? Por que ele ta falando isso pra mim? É porque você acusa pra caralho. Eu deixei desse buraco pra abrir. Esse buraco ai é fechado. Eu tiro pra abrir. Acho que vou matar o assassino que ta em cima. Foxy. Se eu morrer foi o Foxy. Ei! Quem deu tiro? Quem deu tiro de sniper? Alguém ta tirando de sniper lá de... Se eu morrer foi o Foxy. Nossa! Aqui ó! Caio! Eu sou o DP aqui. Sim Caio! Detetive! Aqui ó! Nesse prédio aqui velho! O Sinks matou o cara lá. Tu morreu? Eu não morri. Eu vi, mas eu vi. Mas eu vi a cena. O assassino vai investigar. Novidade cara. Eu achei que ele tava atirando pro lado de fora. Eu já descartei duas pessoas velho. Eu tomei tiro de sniper. Deixa eu explicar o que aconteceu. Eu to subindo de sniper ai Croz. Mas foi eu não. Foi eu não. Olha lá. O morango da Viola se... Olha lá viu? Porque eu tava falando que tava tomando tiro de sniper ai. Caralho Chico. Você ficou embaixo velho. Você ficou mesmo. O Chico foi mal Chico. Olha a Viola comigo aqui. Se eu morrer é ele. Sou eu não. Sou eu não. Não sou eu não. Não sou eu não. Eu cometi um erro. É que o Chico tava atirando pela geneva. Mas acho que ele só tava quebrando. Nossa! Jogaram granada em mim aqui. Jogaram granada aqui em mim. Na moral o Sam atirou em mim. Errou. Chegou do meu lado e falou. O que? Tô aqui parado. Aqui ó. Tô aqui. Mata logo. Mata logo cara. O Fox era um né. Mata o Sam. Mata o Sam velho. Aí ó. Sinks me acusando de novo galera. É o Sinks. É o Sinks. Não sou eu ó. Podia ter matado o Cross facinho aqui. Ah podia. Podia. Ô Cross não. Sou eu o Cross. Eu acho que é o Sinks. Se eu morrer foi o Sinks. É o Sinks. Pode matar. Eu podia ter matado o Cross no silêncio aqui velho. Olha lá. Olha lá granada. Tu viu que não fui eu Caio? Tô atrás de você. Só pra te avisar. Mano. Tô tacando coisa aqui o Cross. Tô machucado. Caí de cima cara. Já saí. Já saí já. Mas não sou eu não. É o Sam velho. É o Sam pulou do prédio que eu vi. É o Sam pulou do prédio que eu vi. É o Sam velho. É o Sam velho. Caralho. É o Sam velho. Tô falando que é o Sam. É o Sam velho. Pelo amor de Deus. Toma. Mata ele. Caralho. Aí ó. É o Sam. O Caio. Muito sujo. Ele chegou em mim. Ó. Tô atirando em você. E foi ele que errou. Não. Não. Juro que eu não atirei. Era o Foxy. Cara. Foi o Foxy que atirou em você cara. Fui eu que atirei em você. Ah. Foi? Bom. Eu errei. Você tava parado. Eu não sei como que eu errei. Cara. Só tava esperando sua cabeça aí. Nunca. 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 Eu não vi só nem Foxy. Eu sei que o Sam meteu um minicrack na janela. Escrevei de bala a cabeça. Eu matei muito gratuitamente o Foxy. Caralho toda hora. Mas assim. Nossa. Mas tu deu. Ah é. Ué velho. Tu que deu provas cara. Eu nunca achei que era o Sam. Ele sempre faz isso. Ele atira. Mas eu não atirei. Eu nunca faço isso. A galera atira e você me acusa. Eu não faço isso cara. Eu descartei o Torraço e o Dinato que os dois poderiam ter me matado fácil. Não tenho arma. Ninguém me matou. Para com essa ideia de poderiam ter me matado. Mas bravo. Eu descartei você. Mas eu saia isso. Mas eu estava muito na cara. Cadê a tua tua traidor. Tinha uma arma véi. Toda hora cara. Deve estar bugado. Eu sou inocente, hein? Eu vi o detetivo. Eu não sei. Eu nunca Psalm é traidor nessa porra nunca, velho. Que porra é essa? É o Grosser. Eu também não. É o Grosser. Ele tá metendo a famosa do David Young. Pior que não. Não eu não meto essa porque eu sei que ninguém acredita. Eu sei que ninguém acredita. Mas não estamos acreditando mesmo, Croce. Pois é, mas não sou eu. Esse aí é passado e pegou. Pode privar o cross de bala, na moral. Olha o Sinks, olha. Vocês estão se ligando aí, né? Vocês estão se ligando, né? Mas você mente mal, sim. Relaxa, não sou eu. Então eu morrei de nata, hein? Se eu morrer, é de nata. Se eu ficar quieto, é de nata. Se você matar, é o Bruno, hein? Ué? Se eu morrer, é de nata. Eita porra, eita porra. Pera aí. Ó, Sans, se você me matar, é o Bruno. Eu vi tiro, eu vi tiro. Você é detetive, cara. Eu acho que é o Sinks, 100%, cara. Eu sou eu, velho. Eu acho que é o Cross, velho. Eu vou ficar parado, eu vou ficar parado. Aí, eu mataram o Cross. O Foxy, Foxy em cima do prédio. É o Foxy. Mataram o Cross, cara. Mataram o Foxy. Vem daquele outro prédio ali, velho. Sinks, sai de mim, Sinks. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Sai de mim, Sinks. Sinks, sai de mim. Deixa que eu vou na frente, deixa que eu vou na frente. Que isso, jogando granada aqui. Caralho! Quem é isso, Sinks? Ah, você morreu, Torrasse. Vem me dar apoio aqui, Sinks. Eu morreu, Torrasse. Caralho, mano. Que viagem de lado da puta. Beleza. Olha! Eita! Não, pera aí. Você não tá... Não, para, Dinata. Para, para, para. Você não tá de Sniper. Deixa. O meu Chico, hein. Caralho, Bruno. Eu tô nem perto de você mais, cara. Era eu, eu, eu. Não, não mata não, Dinata. Relaxa. É que um cara matou o Cross daqui, velho. É isso. Não, o cara não vai ser burro de ficar no mesmo lugar, velho. Ele mudou, provavelmente. Foi mal, Sinks. Caralho, na moral, vocês são muito burros. Ué, não entendi, velho. Foi mal. Ele matou os dois, cara. Opa, me tira aqui de 12. Cadê? Cadê? Peraí, 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 peraí. Foi o Igor. Arma X, arma X. Arma X 100%. É ele. Eu tava quebrando o vidro arrombado. Que isso? Você morreu, Sinks? Pelo amor de Deus, cara. Não é tu não, né, Bruno? Não, não sou eu. Se me matar, é uma X. Caramba, por que ele tava escondido aí, Caio? Eu só falei ao detetive do mal, cara. Não, eu falei nada de mais, pô. Tá falando aí três horas, cara. Quem morreu não fala detetive, não fala nada. Mas o detetive não pode ser assassino, pô. Não importa, cara. Se você morreu, acabou a boca, pô. Tá bom. Acabou a boca? Não, não, tá bom. Tá bom. Mas não é de entregar, de não falar. É bom. É bom. Cara, serião, porque o cara... O tiro veio daí, cara. Eita. Caralho. Quem matou o Cross veio daí, cara. Caralho. Cara, te seguindo aonde que você entrou na casa, tô indo por fora, cara. Para de falar merda. Ô, Sniper, eu vou te pegar, só pra ela te avisar. Eu vou te... Aí, o Sam é... Matador de onça. Matador de onça. Mesmo não sendo assassino. Matador de onça. Aí. Eu tô ouvindo os tipos que focar o Sniper também, mano. Eu sei onde que ele tá. Ele acha que me acertou e que eu vou morrer. Só que ele não sabe de uma coisa, cara. É, Sniper, o Sam. Quer dizer que ele... O Sam é muito surpreso. Tá lá em cima, tá lá em cima. Em cima desse prédio. Essa casa aqui? Uhum. Ele tá se mexendo aí, ó. Tem ninguém aqui em cima, não. Tem em cima. Ah, o Bruno tá aí em cima. Eu escutei tiro de cima. Eu tô no outro prédio, sai. Cara, eu tô achando que é o Bruno, cara. Não sou eu não, velho. Caralho, eu não sou assassino uma vez aqui. Eu e Kro, a gente nunca assassina aqui. Bruno. Ô, 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 sai, 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 sai. É o Bruno, é o Bruno, é o Bruno, é o Bruno. Sai, eu não sou eu, velho. Eu mato o Bruno, é o Bruno. Não sou eu, não sou eu. Não, eu vou pro lado aqui e não sou eu, velho. Ah, vai tomar... Quem era, cara? Não, é o Chico vagabundo, cara. Aí, ó. Aí, ó. Foi mal, Bruno. Foi que você ficou em cima do Fred, cara. Caralho, sou muito burro, mano. Na moral. O Chico pulou, cara. Eu jurava que tinha acabado. Não, falta... Falta... Falta uma X, vagabundo. Vai tomar no seu cu. Uma X. Eu tô deixado. Eita, porra. Filho da puta. Porra. Não tenho radar, rapaz. Não tenho radar, não. Comprei a Hell Station. Moleque, meti uma só na cabecinha do Kroy ali, ó. Filho da puta, né, cara? Caralho, quantos inocentes você matou nesse radar? Matei todo mundo. É, correu, você deixa a gente mecruda. Mata todo mundo. Todo mundo. Não, muda demais. Caralho, filho. Onde você achou isso? Eu o conheço. 飯 ou다는 de empresas. Na pesquisa, Niceassociade. Porra. Tampocina. Como vencer, tabou? Obrigado.